A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A partir daí a equipa teve ânimo, com o golo, marcado e a partir daí foi sempre para a frente. Toda a equipa está em boa forma física, da maneira como treinamos, temos bom espírito de equipa, no balneário, tudo começa do balneário. A partir daí é concentração em nós e chegar aqui e fazer o nosso trabalho. Começou hoje a taça, mas vamos lutar para ganhar a taça e para ganhar o campeonato. O jogo não nos correu muito bem, não entrámos mal no jogo, mas o adversário também tem bastante mérito, circulou bem a bola, nós não conseguimos pressionar bem e acabámos por levar um a zero. Depois conseguimos melhorar, conseguimos ganhar bolas paradas, não muito perigo, mas criámos algumas situações. Mas sofremos o segundo golo mesmo no apito final da segunda parte, um bocado de mérito. Depois entrámos bem na segunda parte, queríamos pressionar melhor, mas o Benfica com mérito faz o terceiro golo e a partir daí ainda fizemos um golo logo. Ainda nos deu alguma esperança, mas depois o Benfica continua a marcar e nós também nos faltam alguns jogadores, também vamos ficar mais fortes no futuro, mas temos que melhorar. Foi o início da competição, a equipa revelou algum nervosismo, alguma ansiedade normal de ser o primeiro jogo, mas aos poucos e poucos a equipa foi-se soltando, foi-se libertando desse nervosismo e criámos algumas oportunidades, conseguimos materializar alguns golos e o resultado foi favorável à nossa equipa. O Benfica na primeira parte começou a subir após o primeiro golo marcado pelo Alex, que marcou dois, Alex Lobo, e a partir daí a equipa do Benfica começou a crescer gradualmente, mesmo muito. Na segunda parte, então, foi espetacular. E num jogo em que Alex foi uma peça bastante influente na equipa, para além dos seus companheiros, no normal, não é? Não podemos esquecer que este jogador também é o capitão desta equipa, Benfica Estalbranco. Sim, como capitão da equipa tem uma responsabilidade bastante grande e demonstrou aqui que tem capacidades, na realidade, Alex Lobo tem muitas capacidades para ser realmente o representante da equipa, como capitão da equipa de Castelo Branco. Sim, como capitão da equipa do Benfica Estalbranco.